Eu sou o Jair quadros, pedagogo, atual presidente do Programa de Suporte Educacional para Inserção Social, o Procetis. O Procetis teve início em 2002 e nós começamos essa ideia a partir de educadores e todos eles voltados para a educação complementar. As nossas atividades são várias. Eu trabalho com curso de inglês, o professor Arturo trabalha com música, nós temos artes marciais, o mestre André, nós temos também o Antoninho Rezende, que é o artista plástico e todas essas pessoas realizam atividades de educação complementar como escolas particulares. Em 2006 realizamos atividades culturais e esportivas numa escola da Prefeitura de São Paulo, a Mário Cozel Filho, aqui em Pirituba, atendendo a 931 crianças com 10 modalidades culturais e esportivas. Dentre elas destacamos o Karatê, artes plásticas, música, inglês, orientação de estudos e jogos de quadra. No Karatê, contamos com o mestre André Luiz Rebouças. As atividades de artes marciais melhoram a disciplina e as relações pessoais entre os alunos. Nas artes plásticas, contamos com o apoio do artista plástico Antoninho Rezende. As artes plásticas desenvolvem a sensibilidade para formas e cores. A ideia é incentivar, principalmente a garotada, no curso de desenho. Porque para pessoas pensam que desenho é só aquilo de fazer uma brincadeirinha, desenhar um super herói. E hoje em dia você vê a profissão que está em todos os locais. O incentivo no lado da cultura ajudou bastante. Nas oficinas de música, contamos com o professor Arturo Soeiro. A música é o grande tônico da alma. A oficina do Procedes, de música coral e instrumental, desperta nos alunos a sensibilidade musical. Em 2002, eu conheci o Sr. Jair Quadros, que era presidente da instituição Procedes. Ele me convidou para participar. Analisei o projeto dele, achei interessante e passei a fazer parte. O ano passado, em 2006, nós fizemos um trabalho em várias escolas públicas. E a que mais a gente trabalhou foi no Mário Cozé, o Filho, ali em Pirituba. A experiência foi boa, pois trouxe alguns resultados e creio eu que integrou bem a comunidade. Inglês. Professora Silvana Gimenez, coordenadora do curso de inglês. O curso de inglês melhora as relações sociais e prepara o aluno para os desafios do mundo globalizado. Eles se preocupam em popularizar também o inglês, estender esse inglês às pessoas carentes. Então, o Jair iniciou com o processo justamente para incluir essas pessoas que não têm acesso, porque além de ter um curso relativamente caro, as pessoas não têm a cultura da necessidade do inglês. Então, ele trabalha muito com essa inclusão social preocupado justamente com esse pessoal que está de fora. Orientação de estudos. Apoio da psicopedagoga Silvana. Este é um dos mais importantes desafios do Procedes. Aproximar-se dos alunos e dos pais para solucionar problemas de aprendizagem. O Procedes agradece a todos os seus colaboradores pelo brilhante trabalho que realizaram em 2006 na INEF Mário Cozelfi. As 931 crianças que foram atendidas pelo Procedes também agradecem, com certeza, os nossos objetivos para 2007 e 2008. Nós esperamos o apoio da comunidade, dos empresários, principalmente dos empresários locais aqui da região de Pintuba. Contamos com esse apoio para dar sequência às oficinas do Procedes. Apoio da psicopedagoga Silvana. Apoio da psicopedagoga Silvana.